Oi gente, mais um vídeo de rotina do dia a dia aqui, está eu e minha esposa aqui no volante, estamos indo para Duque de Caxias, estamos aqui na rodovia Washington Luiz, eu vou virar agora o celular para vocês, porque nós já passamos, foi aperto aqui, essa estrada hoje, viu? Pessoas querendo andar de bicicleta, uma rodovia dessa gente, eu vou virar a rodovia, vou virar a câmera para vocês verem como que é isso aqui gente, não tem como a pessoa querer atravessar aqui de bicicleta, vou virar a câmera pessoal, peraí, olha aí ó, rodovia Washington Luiz, tá? É uma rodovia que tem muitos carros, muito movimentada e as pessoas gente, passando na nossa frente de bicicleta, querendo atravessar isso aqui, de bicicleta, outros carros, querendo fazer cruzamento na nossa frente, já já são vários livramentos de Deus aqui, Deus está só nos livrando, e nós estamos indo, nós vamos até lá, na entrada de Caxias, fazer o retorno, voltarmos e entrarmos lá na assadinha BRF, e meu esposo tem algo lá para resolver, mesmo estando de férias, ele tem algo para resolver lá, então nós vamos para lá, já estamos, não pode chegar não né, falta muito ainda gente, falta mais ou menos 5 minutos, estamos de carro aí, como vocês verem, rodovia Washington Luiz, daquele lado vai, desse lado, a gente vai para Caxias, para o Rio de Janeiro, ir para outros lugares, e do lado de lá, vai para a Serra, vai para a Magé, vai para todos os outros lugares, então vamos aqui ó, na nossa mão aqui, estou filmando para vocês, a nossa rotina do dia a dia gente, hoje foi necessário, tá, era para ter, para ter vindo mais cedo, mas a gente teve que, na loja de material de construção, buscar o material lá, para minha irmã, para a obra da casa dela, tivemos que buscar de carro, e aí agora que nós estamos indo, para lá, para a entrada de Duque de Caxias, fazer o retorno, voltar e entrar ali, aonde fica a sadia, assista o vídeo, estou filmando para vocês, primeiro a mão aí ó, vendo aí, o que, o que passar aqui, na frente da câmera, vocês vão ver em primeira mão gente, eu devia ter filmado o rapaz, o rapaz, atravessando com a bicicleta, na frente do nosso carro, eu até perguntei a ele, se ele estava maluco, que aqui não é lugar de andar de bicicleta, aqui não tem ciclovia, não tem ciclovia, não tem ciclovia, são três faixas de pista gente, três, só para carros, e ônibus, caminhões, não tem espaço para andar de bicicleta aqui gente, não tem, e como que a pessoa se atreve, a fazer um negócio desse, olha aqui o atacadão, olha o atacadão aí, viu, nós também temos o atacadão, onde podemos fazer compras, ali é o globo, o jornal o globo, mais para frente vou mostrar a vocês, olha aí, o globo, o Caxias Shopping, olha aí gente, o Caxias Shopping, não sei se está dando para vocês verem, se está muito escuro, é enorme né gente, muitos prédios, muitos edifícios, e a gente continua na estrada gente, olha aí, nós vamos entrar nessa rua aqui, que passou aí, nós vamos fazer o retorno lá na frente, vamos entrar aqui, o hospital já passou? eu não vi não, estamos indo pessoal, com a graça de Deus, guardados por Deus, em nome de Jesus, protegidos por Deus, vamos entrar agora em Duque de Caxias, gente, aqui é a entrada de Duque de Caxias, depois desse viaduto aqui, vamos entrar aqui em Duque de Caxias, na entrada de Duque de Caxias, lugar que eu nasci, e moro até hoje, graças a Deus, meu marido vai fazer um retorno aqui, para a gente ir até lá na Sadia, olha aí gente, quem sabe manejar, falando em espanhol, quem sabe dirigir, sabe, graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor, e tem nos ajudado, e vai nos ajudar, vamos lá gente, vamos lá, para quando entrar lá dentro da favela, gente, eu não vou poder continuar a filmagem, só quando chegar lá na Sadia, porque, é questão de respeito, questão de, também de, segurança, para nós, entrar numa favela filmando, gente, isso não se faz, não se faz, respeitar os moradores, para poder sermos respeitados também, então quando ele, quando meu esposo entrar, eu vou desligar a câmera, só vou continuar a filmagem, quando já estiver chegando, lá na Sadia, tá bom gente? A Sadia fica bem lá para dentro mesmo, tá? ó, eu acho que ele já vai entrar aqui ó, muitos motéis na beira da estrada gente, isso é uma vergonha, uma vergonha, ó, meu esposo já vai entrar aqui, e eu vou ter que desligar a câmera, depois eu volto com vocês, para filmar, tá bom? lá na frente, lá na frente está o moinho fluminense, depois do moinho fluminense, talvez eu volte a filmar, aguarda um pouquinho aí gente, já que eu volto, voltei a filmar gente, ó, já estamos chegando na Sadia, aqui já faz parte da Sadia, lá na frente, lá na frente ó, naquela torre lá, está escrito BRF, o que? amônio, 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 é o que? aquilo que eles estão fazendo ali? vai pau, vai pra onde? pô, o que está acontecendo aqui na frente aqui? esse caminhão está parado, buzina para ele, garagem, é o que? não tem como você jogar para ali não, sai cabrão da frente, mano, a gente tem que ir lá para Sadia, velho, se tu parar aí, nós estamos lascados, é muito caminhão chegando? é, é isso, muito caminhão da Sadia chegando, para reabastecer carga, né, mercadoria, e levar para o, ah, não vai encostar aqui nada, não parou nada, não parou nada, dá uma buzinada aí, para esse caminhão aí, cara, pode parar, não vai acontecer nada, já orei, está orado, não vai acontecer nada, cara, tu vai descarregar aí, é sério, tu vai descarregar aí, irmão, o que? o que? vai parar na Gélica, não vai ser fússia, ué, meu Deus do céu, veio também, é, ai, calma, Paulo, Deus está no controle, sim, bora, moço, tira esse carro daí, moço, tira esse caminhão daí, moço, puxa, tive que ter vindo mais cedo, apagou as luzes, agora não vai, gente, a gente está impedido aqui de passar para, para entrar lá na Sadia, devido a esses dois caminhões aqui, deixa o carro parar, sem força aí, não adianta ficar acelerando, porque o caminhão não saiu, deixa Paulo, ligado, vai gastar o gás todo do carro, ainda para lá, vai ter que completar de novo, misericórdia, esse caminhão fica parado aqui, é sério, não vai passar, eu não vou ficar aqui sozinha nesse carro, não, 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 por isso que os caras estão saindo por ali agora, ali é saindo mesmo, aqui é uma mão, lá é para sair, e agora? não estou esperando, ele vai entrando, sai para fora, aí vê se tem muito caminhão na frente dele, eu vi, tem uns sete caminhões, nossa, sete caminhões, gente, na frente desse que está aqui, aqui na nossa frente aqui, tem mais sete caminhões na frente dele, para entrar, para abastecer, de alimentos, não fica acelerando não, eu vi que eu falando para os outros, um monte de coisa lá, eu vi se falando, o negócio do cara lá, do Florão, do carro, eu escutei você falando, nem o motociclista, dá para passar, dá sim, vai, tem até o motociclista aqui, aí, nem ele dá para passar, a situação está tensa aqui, gente, está tensa, estou gravando de primeira mão para vocês, por isso que eu falo, assiste o vídeo todo, tem hora que a gente se depara, com certa situação, gente, olha aí, lá na frente, está o emblema da BRF, olha lá, BRF, mas é sadia, todo mundo sabe o que é sadia, agora a gente não sabe, como a gente vai passar, é triste a situação, gente, não sei que horas a gente vai voltar para casa, não, vou falar para vocês, já são 16 horas, e 53 minutos, vai dar 5 horas, a gente ainda está parada aqui, ainda tem que parar lá no estacionamento, está sadia, esperar meu esposo lá dentro, resolver o assunto, e depois voltar para o carro, a gente voltar para casa, hoje está brincadeira não, gente, e nós estamos sem almoço na estrada, sem almoço, só tomamos café de manhã, o resto é só resolvendo o problema, pagando conta de internet, né, que muita gente gosta de julgar meus vídeos, gosta de julgar o que eu posto nas redes sociais, mas não paga a nossa internet, quem paga é meu marido, então fomos lá pagar, e ainda reclamamos ainda, porque não está passando 100 megabytes, tem que abrir a boca e reclamar mesmo, desliga a bola aí, porque o carro, tem que pegar, depois não pegar, ele corta a cabelo de novo, ele sabe o que passa dele? é, passou ali, não passou ali no cantinho? como ele passou ali? não, aqui, passou aqui, passou lá, já, olha, do outro lado tem gente lá, olha lá, está difícil aqui, dar um zoom aqui, está vendo? o rapaz vai passar com a moto dele no meio ali, vai devagarinho, mas foi, está vendo? agora não entendo por que, que o caminhão não anda, sete caminhões não andam, vai lá Paulo, fala com eles, que tu tem que pegar o teu negócio aí, tem balança, que balança? eles estão pesando os carros, tem que pesar o carro? é, mas que palhaça dessa? os caminhões, o carro está vazio? caminhão, não, volta com uma entrega, volta com o produto? o que é isso, meu Deus, olha gente, olha, o lado de cá é só mato, só mato, fica bem próximo do aeroporto do Galeão, gente, isso aqui, o avião passa aqui bem baixinho, viu? acendeu ali, vamos ver o que esse caminhão vai fazer, tem carro atrás de nós aí, Paulo? caminhão também? é, misericórdia, vai tentar voltar a luta, entendeu? buzina também, Paulo, é, então buzina atrás de você, buzina para da frente, vai, buzina forte, isso, a gente pode passar a noite aqui não, meu Deus, botar as tábua, tábua aqui para passar a trânsito, que tábua? que tábua? gente, tá cheio de caminhão atrás do nosso carro, tem caminhão atrás do nosso carro, gente, tá indo, tem que buzinar mesmo, a buzina foi feita para isso, tem que andar, bola, bola em nome de Jesus, vai, 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 bora, 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 Paulo. Quando tu vai entrar, Paulo? O funcionamento é onde? Aonde aí, Paulo? Vamos passar na frente do caminhão? Vamos lá, gente. Minha esposa está tentando fazer uma... Uma curva. Ele não vai sair não, Paulo. Passa lá. Gente, aqui é a portaria da Sadia. Olha aí. É por aqui que os caminhão entram. Olha o tamanho dessa coisa. Olha o tamanho disso, gente. Olha aí. Pena que não tem um pintinho pra gente ver, né? Agora nós vamos entrar aqui no estacionamento. Graças a Deus está liberado. Vamos tentar resolver aqui o problema. E já, já nós vamos estacionar. E já, já que eu volto falar com vocês. Ó, gente. Tudo é do estacionamento da Sadia, ó. 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 Isso tudo aqui é da Sadia, ó. Ó. Agora eu vou pausar o vídeo aqui. E já que eu volto com vocês. Aí, gente. Meu esposo já está aqui. No carro. Já resolveu o que tinha que resolver. E agora nós estamos saindo do estacionamento. E vamos tentar ir embora pra casa, né? Já são mais ou menos 17 horas e 6 minutos. Agora nós vamos pra casa. Em nome de Jesus. Guardados por Deus. Guiados por Deus. Com Deus nos guardando e nos livrando do todo mal. Agora nós vamos por esse lado aqui. É óbvio. Não sei se está dando pra vocês enxergarem bem ainda. Entendi. Tá certo? Tá certo? Peraí, pessoal. Que eu vou colocar o cinto, tá bom? Eu não tenho, é... É, é que eu tenho que comprar, gente. Aquele negócio. Olhado de quê? O carro que tá sem força. Gente, peraí. Tô colocando sim. Tá sem força? Perdeu de novo? Gente, estamos indo pra casa. Graças a Deus. Saímos de lá de dentro da favela. Já estamos aqui no globo. Olha aí, ó. Hospital, doutor, com a C. Rodrigues do carro. Olha lá. Olha lá, ó. O hospital lá, ó. O prato é azul e branco. Tá vendo? Não tem vergonha de falar, não, gente. Estamos a Mostro Luiz. Indo pra casa. De volta pra casa. O carro deu um probleminha lá atrás. Mas meu marido foi lá, abriu a parte da frente do carro aqui. Já conseguiu arrumar. Não é carro novo, tá? Isso aqui é o novo cemitério de Duque de Caxias. Tá vendo aí? Novo cemitério, nova funerária. Tá, 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 pronto. E correu o ônibus. Dá seta, né, meu filho? Tem que dar seta. Vai parar, ó. Eu tenho medo desses motoqueiros. Então, gente, nós estamos indo de volta pra casa. Esse foi o vídeo, já tá muito comprido. Eu peço a vocês que se vocês gostaram, vocês deixem aí o like. Oi? Ó, olha onde a pessoa vai de bicicleta. Olha aí. Tá vendo aí? Vocês estão vendo aí? Quando a pessoa vai de bicicleta. Não sei se vocês chegaram a ver. É um absurdo isso, gente. Isso aqui é uma rodovia, caramba. Não queria parar de bicicleta, não. Ô! Capeta! Desculpa aí, gente. Mas o ônibus estava saindo, jogando pra cima do nosso carro. É que é isso. Meu, hein? Aqui já reduziu pra dois. Duas faixas só de pista, ó. Já tá tudo paralisando aqui, ó. Já tá começando a paralisar aqui, ó. Olha a bagunça que tá isso aqui. Olha isso. Olha isso, gente. O trânsito parado aqui, ó. Na Washington, Luiz, ó. Tendo que respeitar, né, gente? Fazer o quê? Vai lá, gente. Querendo te usabar, ó. Se aquilo ali cair, as casas tudo caem. Tá vendo? O povo não sabe onde constrói as coisas, gente. É um absurdo isso. Quando nós vamos passando a cruz da serra, né? Relaxar um pouco. Que é tenso. Que é tenso, é tenso. Né? Então, pra você que gostou aí do vídeo, né? Deixa aí o seu like. Olha quanta gente no ponto do ônibus aí. Outros trabalhadores aí, ó. Esperando o ônibus. Pra voltar pra casa. Então nós vamos pra nossa casa. Descansar, relaxar. Comer alguma coisa, né? Fazer alguma coisinha pra nós comer. Descansar, né? Descansar, né? Descansar, né? Oi? Descansar, né? Acabou de comer seu pão, não? Coitado, mãe. Eu comi um pão só também. Caramba, minha garganta não tá boa, não. Olha quanta gente aí esperando o ônibus. Então, gente, o vídeo tá ficando muito comprido. Deixa o seu like pra fortalecer o canal. Deixa o seu comentário pra fortalecer o canal. O seu comentário sobre o vídeo. Que você viu no vídeo, tá? Não é pra chegar no vídeo e ficar ai, 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 ui, ui, ui. Isso aí não é comentário, gente. Se comentar essas coisas aí, vou remover. Porque não tem necessidade de você assistir um vídeo da pessoa, que a pessoa faz com tanto carinho. Senta numa cadeira, vai pro computador editar. E a pessoa vai lá comentar, não deixa nem um like. E ainda comenta ai, 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 ui, ui, ui. Para com isso, gente. Para de ser infantilidade, gente. Infantilidade. Seja maduros. Sejam pessoas decentes, educadas. Saiba comentar num vídeo o que você viu. Você tá vendo aqui o quê? Nós estamos na estrada. Né? Uma estrada que acontece acidente toda hora. Então, estamos aqui, mas estamos em oração. Ligados com Deus, em oração. Para que Deus nos proteja. Até a chegada da nossa casa. Então, deixe o seu like. Assista o vídeo. Tá? Deixe o seu comentário sobre o vídeo. Se não é isso, oi. Quase, 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 quase. Tá vendo? Quase que bateu. No carro vermelho. O cara do carro vermelho quer andar igual uma tartaruga, caramba. E meu marido não dirige devagar. Ele tá nos 80 km por hora. Então, é isso, gente. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Ative o primeiro sininho lá de cima. Para todas as notificações. Não esquece de comentar. E deixar seu like, tá bom? Vamos rumo aos 13k, gente. Vamos rumo aos 13k. Me ajuda aí, gente. Sair desses 12k, por favor. Tá bom? Deus abençoe vocês. Eu tô... Já estamos na reduc. Eu tô encerrando o vídeo por aqui. Senão vai ficar muito longo. Então... Estão vendo aí, ó. O viaduto da reduc. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Bom... Olha lá, é um reduc, ó. Essa é a reduc, gente. Refinaria de Duque de Caxias, ó. E não precisa comentar que eu tenho que gravar com o celular deitado, não. Que isso daí eu já sei que tem que fazer. Só que lá na casa do meu cunhado, eu gravei com o celular em pé, porque eu quis gravar com o celular em pé e ponto final. Bom... Obrigado. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.